Olá galera, aqui Paulinho, boa cidade. É o seguinte, o subúrbio canta e encanta a nossa cidade, que ainda é a cidade mais linda do mundo, o nosso Rio de Janeiro. Vou te fazer um convite imperdível, imperdível mesmo, lá no Beco do Rato, na Joaquim Silva, ali na Lapa, né? E o querido Lúcio, proprietário do Beco do Rato, uma casa tradicional, onde você vê de perto o sambista autêntico, o sambista tradicional. Você escuta um bom samba, uma linda mensagem poética, filosófica. E a mídia está um pouco assim de lado para o samba raiz, para o samba tradicional, para o samba autêntico, Mas não tem nada, rapaz, o samba é o samba, ele já nasceu grande, ele já se tornou, ao nascer, rei. Tá legal? Sem disputa nenhuma contra o gênero musical, mas o samba é o samba. Então eu convido vocês a partir das 20 horas do dia 11 de novembro agora, Beco do Rato, tá bom? Impedível! Muita cheia, galera! Oi, ó! Sou padrinho do evento, quanta honra que me deram! E tem mais, então um júri extremamente qualificado, cheio de músicos, de cantores, de compositores, e é por isso que eu digo, chegou a hora! Vamos lá, galera! Dia 11 de novembro, às 20 horas, no Beco do Rato. Falei! Olá, eu sou Maria Menezes, cantora do Grupo Arruda. Tô passando aqui pra dizer que no dia 11 de novembro, estarei firme e forte lá no Beco do Rato, como jurada, no concurso São da Exaltação, o subúrbio canta e encanta a cidade no Beco do Rato. Gente, vai ser imperdível, um momento histórico, belíssimo, e você não pode ficar de fora dessa. Cola com a gente, bora! Até lá! Beijo grande no coração! Alô, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é André Lara, e venho comunicar a todos sobre o concurso Samba Exaltação do Subúrbio, que vai acontecer agora, dia 11 de novembro, lá no Beco do Rato. Vai ser um encontro de compositores, amantes do samba, e dizer que esse evento é muito importante pra nossa cultura, principalmente pro nosso samba, e ainda mais pro subúrbio, né? Que o subúrbio é um lugar que ainda o samba resiste, né? É fincado, o samba tem as suas raízes fincadas no subúrbio. Isso é muito importante pra todos nós, né? Que somos sambistas, pras pessoas que gostam de samba, né? E dizer, dar parabéns a todos os produtores, e dizer que dia 11 vamos estar aí, né? Como jurado, vendo esses sambas maravilhosos aí, que já se inscreveram, e desejar boa sorte pra todo mundo. Um grande abraço, e samba neles!